Uma das maiores articulações políticas do Estado do Maranhão Castilhão se tornou o que era pra ele E agora, o Maranhão no Brasil sabe e conhece a bravura, a grandeza e a determinação deste grande homem que vem transformando pra melhor Nossa nova Castilhão é a palavra de todos nós Para receber, Fábio Gigi Aqui, boa noite a todos e a todas Esse final de semana foi corrido pra mim em vários eventos Como é comum, geralmente a voz começa a falar Mas o ânimo, a determinação, o amor, o carinho pelo município, pelo povo, esse não diminui Ele aumenta a cada dia E aqui, tive aqui o prazer de ouvir todos que aqui me antecederam Mas em especial aqui ao Catulé Júnior que contou a história de como isso aconteceu E isso é importante ser lembrado sempre De que nós começávamos pequenos demais Mas com a grande confiança Com a esperança de que nós sempre seríamos tão grandes quanto desejamos ser E que ninguém nunca pode ter tirado tudo de mim Menos a vontade de lutar Menos a certeza e a esperança de mudar esse município E eu pequeno, como dizia que eu era Mas que eu nunca acreditei ser Eu dizia sempre que eu não queria duas Mas queria uma única oportunidade pra eles mudar a história desse município E aí pra mim não tinha oposição, não tinha situação Que tinha um povo que clamava em esperança E que eu dizia que a esperança ia vencer o meu E assim seguimos Eu quero dizer, Catulé Júnior Que eu não troco nas amizades antigas Eu amplio o meu ciclo de amizades Dessa forma eu quero dizer que realmente você abdicou De um sonho seu Pra dar espaço ao meu genitor Ao meu pai, que Deus o tenha Mas que um coração grande Pôde te convencer De que naquele momento Era o momento dele Como eu digo que o Brandão Nós estamos convencendo que o momento é do Brandão Não é de outro O cara esperou sete anos Para poder ser candidato Mas a gentil vem esperando vinte anos Para poder voltar a ser candidato E assim fez Então eu digo, Catulé Júnior Que você tem todas as prerrogativas Tem sim Tem tudo que precisa ter Pra ser deputado estadual De Caxias e do Maranhão E tenho certeza que onde quer que eu vá Eu levarei sim O nome ser gratificado que você fez aqui Como eu quero dizer também, Chinado Que você Por muito pouco não foi prefeito de Timon Mas que será prefeito de Timon? Não tenho nenhuma dúvida Por apenas presentes os votos a diferença Mas que serviu Como uma experiência política Já que foi a sua primeira candidatura Mas que Caxias também Pelo apoio que você irá dedicar Irá também saber Reconhecer tudo isso Irá também aqueles que não oportunizaram Catulé Júnior Que poderão te oportunizar Porque essa oportunidade A mana você dará Na cidade de Timon Quer dizer também, deputado Que meu pai já falava muito bem do senhor Mas muito bem mesmo Dizia Ele até na brincadeira Que se eu não fosse candidato Ele daria um voto ao senhor Que a pedido Do nosso candidato a governador Carlos Brandão Que a gente pudesse Trazer pra Caxias Alguém que pudesse Apresentar agora Nesse momento Ele indicou o nome Da deputada Daniela Tema Que eu pude me aproximar Pude conhecer Pude ver a sensibilidade De uma mulher E a vontade De determinação E eu sempre disse o seguinte Que aqui Todos os polícias que vinham pra cá Prometiam, falam E não cumpriam E que eu precisaria Que ela Implantar A pedido de Caxias Ou plantasse Primeiro o nascimento Ela veio pra cá Nos trouxe pra cá Quatro quilômetros e meio De asfalto Pra zona rural E saiu implantada Povoado rural Povoado enjentado Povoado pelos aves São três milhões de reais Mais quatro milhões de reais Pra asfalto Dentro do município de Caxias E mais piso Sexta Vale Então isso Claro que com o apoio Do governador Fábio Dino Claro que com o apoio Do nosso ministro governador Carlos Brandão Mas tenho certeza Que Caxias também Irá me abraçar Mas o mais importante nisso É que eu quero dizer pra vocês Não há coisas só Que quem quer fazer A cidade desenvolver Tá aqui em cima Que aqueles que dizem Ser creditados Só pra melhorar Caxias Não fizeram nada Até hoje E tem um Tidó que diz Eu sou O deputado Que mais trabalha Pro Caxias E esse mentiroso Não é mentiroso Não É verdadeiro Eu reconheço Que aquele título É verdadeiro Mas por que É verdadeiro e pra mal Nós só temos Dois deputados hoje Uma Nunca fez nada O outro Dez sextas Dez sextas básicas Foi realmente Comparando com a uma Pela deputada Que mais trabalha Mas apenas isso Porque o Fernando Diz E diz Não é mais Que todas as obras É emenda parlamentar dele Até onde eu sei O deputado federal Tem um milhão e meio De emenda parlamentar Deputado estadual Desculpa O deputado estadual Tem um milhão e meio Tem um milhão e meio